Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no município de Antônio? Antônio Prado. Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha nessa cidade aí. Nós fizemos uma refeição ali no restaurante. Como é que é o nome? La Roma. La Roma, muito bom. Olha aí o portal, olha que legal. Show? Então vamos lá. Dá um giro. Hoje é dia 2, 2 de novembro de 2020, 1h23 da tarde. Olha que acabamos, né, como eu falei, almoçar naquele lugar bonito. O cara da polícia ali. Vamos conhecer aí a cidade comigo aí, por gentileza. Hoje é segunda-feira, feriado, dia dos finados, né, e tudo bem. Como eu sempre digo, né, vamos só dar uma geral aí no município. Se nós mostrar tudo o que tem de beleza aí, show. Inclusive, eu tomei um suco de... um suco de uva deles ali, uma delícia, gente. Suco de uva. E aí, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa no computador aí, no YouTube, no Google, né? O que eu estou aqui? Olha, casinha bonita. Olha, casinha bonita. A parinha de demonstração. A padaria, casa do doce. Opa, o que que é aqui? Tá bonita aí. E agora? Como é que eu não sabia lá? Tá, que está ali, deixei ali, porque está com pressa. Vamos acompanhar aí, gente, tá? A gente filma, assim, um ângulo... Não é só em partes. Tudo indica que são italianas, essa turma aqui. Espaço para festas. Olha, casinha bonitinha ali, ó. Olha ali, ó. Tigger. Igreja missionária, ali, ó. Olha a casa antiga ali também, de maneira vente, tá vendendo. Vamos para cá. Ó, tem uma população aqui, umas 14 mil aqui. 658 metros de altitude, a nível do mar. Vamos entrar aqui Diz que aqui tem umas casas Antigas Sou Juarez É o prefeito atual hoje Aniversário Fazia 11 de fevereiro 1899 Um parque de micro Antiguinho o negócio aqui Jesus amado Consumenta pessoal Vamos ouvir mais aqui A economia do município Descursos da capital 184 km até a capital Porto Alegre Olha que legal aí O que diz ali? Hospital, Bruta Natural Centro de Vento Museu Municipal, Bruta Natural Bruta Natural Aqui tem as casas Observe as casas Gente, as casas Vou puxar pra cá Pra deixar o Cidadão ir ali Aí eu não atrapalho ninguém Prefeitura, lá pra frente Outro tipo das casas aí Nós vamos passar ali agora Ficou observando Todo estilo italiano Madeira Aquilo ali de material Isso aí o cara já tinha dinheiro na época Olha o estilo das casas aí Olha o estilo das casas aí Capela Nossa Senhora Salento Capela Nossa Senhora Salento Hotel Hotel Fradesse 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 Inclusive umas casas grandes pra época Não é? Trabalho só de vadeira Pura Bem conservadinha Aqui vamos fazer o retorno Uma gruta natural Vamos ver que gruta é essa Uma gruta propaganda da gruta Que lema da cidade é a cidade mais italiana do Brasil Dizem que é a cidade mais italiana do Brasil E essa frase em outro lugar Mas tudo bem Isso aí não é nós que estamos falando É o resíduo É o resíduo É a pesquisa Cemitério 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 Os pioneiros estão tudo aí dentro Como é hoje é dia de finando O cemitério está bem bonitinho Está cheio de flor Vou fazer o retorno aqui Vamos lá em cima O dia está espetacular gente Ó a viagem lá em cima Então tá O que mais fala aí da nossa querida Antônio Prato Antônio Prato aqui né Por que tem esse nome É o nome do cidadão Tem que saber quem foi o cara Ó o cemitério aí Nesse muro de tijolo Conselho ali Não tinha água parada Tá vendo É pessoal Vamos ficar mostrando Todos os detalhinhos Na cidade aí Não tinha água parada Não tinha uma caixa dada Aqui na Deixa eu ver aqui Emanuel Barata Gois Engenheiro da Comissão Medição de Lopes E solicitou que fosse dada A nova colônia O nome de Antônio Prato Em homenagem ao Antônio da Silva Prato Fazendeiro Fazendeiro paulista Que como ministro da agricultura Da época Promoveu a vinda dos imigrantes italianos Ao Brasil Instalou-se núcleos coloniais no Rio Grande do Sul Existe? Tudo tem uma origem Em 1886 Os primeiros italianos Estão lá na região Dedicando-se a pequenas agriculturas Atualmente é considerada A cidade com maior influência italiana No Brasil Interessante, cara Olha só Também, ó Isso abriu espaço No final do século XIX Para que o governo Do império do Brasil Colocasse na região Com uma proposta População europeia Dessa forma Milhares de imigrantes Esse Antônio Prado Foi carregado Para fazer essa colônia italiana Aqui no Brasil Mas a Serra Gaúcha Aqui, gente Já era habitada Pelos índios Caicanos Né? Bom, esses caras Os índios Estão aí, ó Se não me engano Estava 10 mil anos Já Estava rolando Essa região toda Esse era o da Amazonas Você já conheceu Tudo isso aí, né? Bom, vamos Vamos passar nessa Falando nisso Com o nome da rua aqui A plaquinha ali Está bem escurinha Não dá de ver Agora eu vou focar Esse lado aqui, ó Esse lado vai pegar Mais bonitinho Por causa do sol Que está batendo de frente, ó Olha Pronto Eu fico pensando Isso aqui tem esse tempo, né? Como é que essas pessoas Viviam aqui, né? Como é que era o dia a dia Naquela época, né? De 1800 Quase 2000 Ano, dois 1900 Interessante, cara Eu não tenho nem ideia Como o povo vivia E hoje é que a gente Está passando aqui E contando essa história Olha o prédio aí, ó O cara construiu isso aqui Na época, gente O cara tinha que ter um dinheirinho, tá? O cara era um... Estaria no rio Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui, Nathana Ó O domiro 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 Olha aí, ó O que é isso aí Nossa Olha só Bom, desde 1936 Olha, tem uma escadaria da fé Aham E agora, Nathana, tem coisa bonita pra filmar aqui Ah, tem coisa bonita Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou descer aqui, ó Vou descer aqui E depois eu subo lá Eu faço um giro aqui na saúde Tem bastante coisa É mesmo, Nathana Qualquer um Todo mundo vive na sua época Nós estamos vivendo na nossa Vamos dizer Aqui 20 anos Como é que nós Como é que nós vamos ser comparados A vida que nós temos hoje 30 anos, 50 anos Vai ser a mesma coisa Nós estamos vendo hoje A nossa época vai ficar Antiga Né Ela vai envelhecer Vai ficar na história O estilo de nossa vida hoje Mesmo a coisa que nós estamos vendo isso aí, ó Ó Aqui, ó Aqui vamos Tá tudo bem? Não? Não dá Então vamos do outro lado Né Vamos fazer um giro aqui, então Tem uma igreja antiga, lá Deixa aquela senhora Passar com os neném Tá um calor Fala nem que qual é a temperatura Você viu, Nathana? Agradeceu Olha, ó Tem as bandeirinhas Nossa Querida ali, ó Então vamos fazer o seguinte, Nathana Já que isso aqui tá dando um tchan Vamos fazer um tchan Ó, pessoal Ó, pessoal Prefeitura fica nesse prédio aí, ó As bandeiras ali, ó Do Brasil Do município e do estado do Rio Grande do Sul Vamos dar uma olhadinha nessa cidade antiga, então Fazer de conta que nós estamos em 1900 Vivendo aqui Com certeza não seria esse espetáculo, né? Olha a igreja lá Olha a igreja lá Um pinheiro aqui no centro Esse barulho aí é o motor Para fazer o chafariz funcionar Olha só cara, aquelas casas ali Os tilos O beirado, dá uma olhadinha no beirado Ali não tem E aí 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 Olha o estilo da igreja cara Eu construí uma igreja, aquela ali não era fraco Gente Isso aí tem uma história O relógio está parado Interessante né Olha a escadaria da fé lá Olha na frente Uma praça bonita Bem organizada, bonitinha mesmo Aqui tem uma bíblia aberta Tá aberta Ó E aí E aí E aí Que poder de ter uma bíblia Agora nós vamos fazer Pegar essa rua aqui Natal Que bom Continuar ali Para ver aquelas casas ali Este alimento Deve ser Tá aberta E aí O pulan E aí Sobe e desce, né Nato? Que rua é essa aqui? Ali é 2.500 Aqui tem essa ali também Aqui 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 é o que é? É tipo, do preto que tira, né? Vamos entrar aqui, deixa eu ver se tem nada Não, lá embaixo Vamos fazer isso Mataram um gato aqui Gato moço E decido Onde está? 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 Onde estou construindo O Poço, não tem vida, não é nada. A fosquinha. A fosquinha. Fechando duas horas da tarde agora. É uma casa antiga ali. Fechado. Casa antiga, né? Que outra? Pena, né? Eu tenho um projeto aí pra reformar todas essas casas aí. Fizesse uma lancheirinha. Ah, pra manter inteiro, né? É, manter inteiro, fazer um comércio ali. Uma livraria, usasse a própria... Só que é o seguinte, aí a prefeitura fizesse um projeto, reformava, e a pessoa não pagasse, por exemplo, o aluguel. O aluguel. É, a prefeitura podia usar. Olha o tipo da casa ali, olha que legal. Bem conservadinha até, né? Bem madeira, olha. Bem madeira. Vamos lá? Estamos saindo daí, vamos até o portal ali, tá? Aí fechou o circo. Vamos lá. Vamos lá. Falta em equilíbrio a imagem, tá? Deu um vídeo longo, né? Mas valeu, né? Pra mostrar. Olha, isso cria uma base só do município. Imagina se fosse filmar tudo. Olha que cara bonita aí. Tem um trabalhadinho bonitinho. Olha, casinha de madeira ali, olha. Olha essa aqui, olha. Uma coisa aqui. E aí? Tudo bem? Tô canalizando esses vizinhos. Passear com a cachorrinha. Tô canalizando esses vizinhos, né? Tô canalizando esse vizinho. Capela, Nossa Senhora e Fátima de Escola Olha a outra aí, abandonada Ok, então Fechou o círculo Agradeço Curtir meu canal O entorno, a Rive de Verde Tá vendo? A Rive de Verde Um abraço pra você Agradeço muito a curtir meu canal, tá? Valeu, obrigado Fui